Mas eu acho que é isso, cara. Eu tive, não é um preconceito, mas teve essa barreira de as pessoas pensarem que eu seria, porque é isso que às vezes a religião tem, né? De trazer para as pessoas o que pode, o que não pode. E esses preceitos, esses preconceitos, essas coisas rudimentares, assim, que não é o que deveria ser o nosso fundamento de vida, sabe? Não é o que tu pode, o que tu não pode, mas é quem tu és. Não é o quanto que eu faço para Deus, mas é o quanto ele fez por mim, não é o quanto eu posso receber e me relacionar com ele. Então, aos poucos, com as pessoas vendo que eu era normal, vendo que eu tinha uma vida normal, mas, cara, vivendo princípios, né? Princípios de família, princípios de amor, princípios de vida, vivendo empresa, vivendo uma vida social normal, isso vai quebrando barreiras, eu acho, também. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Olha, o meu convidado de hoje é pastor de uma igreja, dono de academia, já tive o prazer de entrevistá-lo muitas outras vezes por aí, eu tenho o prazer de receber. Gabriel Lima, tudo bem, pastor? Tudo bem, irmão. Cara, eu não consigo te ver como pastor, cara. O pastor é sempre o cara mais velho, entendeu? Você é um cara novo, de boa. Normal, né? Tem um estereótipo que a gente estabelece para o pastor, né? Mas, cara, primeiramente, obrigado, um prazer estar aqui contigo, prazer, né? Tenho acompanhado sempre que dá o programa, acho muito legal ter essa interação com o pessoal da cidade, sempre te considero um cara incrível, então é uma honra pra mim estar aqui contigo. Obrigado, obrigado, Gabriel. Me diz uma coisa, cara, por que você decidiu ser pastor? Porque todo pastor que vem aqui conta uma história sempre trágica, né? Andava nas trevas, né? Você teve essa história ou não? Não, cara, nunca foi o meu caso. Desde que eu era pequenininho, eu assistia... Sabe quando tinha aqueles filmes de Jesus, já que a gente sempre na Páscoa, né? Na época que eu era a Páscoa, tinha aqueles filmezinhos. Nossa, passava semana inteira, né, cara? É, passava quatro filmes seguidos. E eu assistia aquele filme e eu já enchi o meu olho de lágrima vendo aquilo e achava algo fantástico, lindo. Quando eu era pequenininho, eu ia com a minha mãe em estudo bíblico, já da igreja católica. Eu sempre gostei. Mas, cara, namorava, tava fazendo faculdade, tinha uma vida e quando em determinado momento eu sentia um chamado muito forte de Deus e não foi nem um sacrifício. Porque às vezes a gente tem esse sentimento, né, que é... Vou ter que largar tudo. Vou comprar um seminário, vou largar tudo, fazer um sacrifício. Mas não foi nem um sacrifício, cara. Foi uma escolha maravilhosa que eu tive na minha vida. Um tempo... Aí eu fui pra Belo Horizonte, né, estudei um ano no seminário de lá. Depois fui pros Estados Unidos, fiz dois anos no seminário nos Estados Unidos. Mas com... Mas a teologia lá nos Estados Unidos não é diferente da nossa? Você foi estudar o quê? É uma Bíblia protestante lá ou não? Tem teologia diferente a cada esquina, né? Todo mundo tem uma. Eu não estudei teologia, né? Eu estudei a palavra mesmo. É teologia porque é o estudo de Deus, né? Teologia é o estudo de Deus. Mas eu não gosto da parte, muito da parte teórica e fundamental. Eu gosto da parte de conhecer Jesus, de ter relacionamento com Deus, entender a parte prática da nossa vida, de quem ele é pro nosso dia a dia. Então, cara, esse que eu fiz em Belo Horizonte, quem fundou se formou nesse dos Estados Unidos. Então a ideia era parecida, né? Mas como eu tava ali, eu pensei assim, cara, eu vou na fonte, né? Vou no... No cara que ensinou, né? E aí tem toda uma estrutura, claro, gigantesca, os Estados Unidos sempre muito bem preparados, né? Nesse sentido. Sempre igrejas grandes e estrutura do seminário muito grande, turmas grandes. E fui e aí também tinha muita coisa ao redor, né? Tipo, era uma cidade, a gente chama de Toulsaruzalem, né? Que era em Toulsar. Porque é uma cidade cheia de igrejas, cheia de seminários e com muitas pessoas boas, conhecidas. Mas até aí era uma essência católica que você seguia ou não? Não, não. Não era uma essência católica. Era... Cara, eu não gosto de falar de denominações, assim, sabe? A gente, eu acho que estabelece muito... Eu não tô nem falando do ponto de vista de preconceito, porque não é isso. Na verdade é onde você estava naquele momento. Claro, claro. É, não. Eu fui pra igreja, então era considerada evangélica, quando eu tinha uns 15 anos de idade, assim. Meus pais estavam se divorciando. Eu tive a... A minha conversão foi a minha história trágica da minha família, né? A minha, tipo, essa palavra... Nem dentro dessa palavra conversão eu gosto tanto, né? Eu acho que parece que conversão não é... Se converter não é mudar de religião. Se converter é conhecer Jesus de fato e deixar de ter um coração de pedra e passar a ter um coração de carne, né? É o que a Bíblia fala. Então não importa onde tu esteja, se tu realmente conhece... Então eu não gosto, mas essa minha conversão foi quando eu tinha uns 15 anos que teve um divórcio dos meus pais. E aí minha mãe buscou e encontrou respostas, né? E teve uma libertação, uma ajuda na nossa família muito grande. Eles reconciliaram. A gente passou a cuidar de muitos casais. Sempre tive eles como uma referência de casamento e que cuidavam de várias outras pessoas. E essa foi a conversão. Esse seminário já era de igreja evangélica, assim, né? Então o que tem a ver religião com academia? Cara, eu não gosto nem de religião. Desculpa eu falar muito não gosto. Eu também não gosto de academia, tá tudo certo. Religião parece algo denominacional. Eu acho que eu não... E aí parece, tipo assim, eu tenho a minha igreja e eu tenho o meu meio secular. Mas pra mim é tudo propósito de vida, sabe? Ou seja, como se fossem dois mundos distintos, né? Isso, é como, tipo assim, aqui eu sou uma pessoa. Eu saí daqui, eu sou outra. Aqui eu tô na igreja, eu falo assim, eu me visto assado. Mas eu vou pra academia, não. Na academia eu sou outra pessoa. Na academia eu sou empresário. Na academia eu nem falo de Jesus. E cara, pra mim tudo é vida, tudo é propósito. Pra mim tudo é essência. É o que eu tenho dentro de mim. Apesar de que pra mim, vocês de academia, alunos, é quase uma religião, cara. Vocês são doentes, bicho. Pessoal que ama academia, cara, é quase uma religião. Já foi considerado, né? Porque o que é uma religião? É um monte de dogma, né? Que se estabelece uma forma de pensar, né? Uma forma de agir e se estabelecer... Pessoas atraídas ali por um propósito comum, né? Exato, não deixa de ser uma religião. É uma religião. Pessoas que se olham no espelho e não gostam daquilo que vem. Pessoas que estão com problemas de saúde. A gente tem uma missão que é pegar essa pessoa pela mão e levar ela a descobrir o seu propósito, seu potencial. Então pra mim, tudo faz parte do meu propósito de vida. Eu não sou uma pessoa na igreja e outra pessoa na academia. Tudo faz parte dessa minha missão de vida que é amar as pessoas. A gente tem um princípio na academia. Todo mundo que entra tem que se sentir amado, tem que se sentir acolhido. Porque esse é o propósito. Não porque eu quero conduzir elas para aquilo que eu acredito, mas porque eu quero conduzir elas para que elas descubram o melhor delas mesmas. Agora, é inevitável que alguns alunos acabem indo na sua igreja também. Tem. Acontece. Não tem como não acontecer. Vocês estão juntos ali e uma hora o cara acha que a curiosidade até é natural, não é? É, não, tem bastante, tem bastante. Não, cara, a gente nem menciona isso, né? Eu falo naturalmente, acho que devo ter visto. Mas naturalmente por referência, né? Por cotidiano, por dia a dia, por amizades, né? Mas tem o cara que sabe que você... Por quebrar barreiras também, né? Muitas pessoas têm barreira quanto à igreja, né? Mas o cara de quando sabe que você é pastor, o cara te olha se você é pastor. Rola muito isso aí ou não? Não, não sei, cara. Talvez eles pensem. Esse cara é pastor. Eu já falo assim, né? Eu sou pastor. Não parece, né? Porque eu também, eu não gosto de ser chamado de pastor. Porque eu não te chamo de apresentador. Ô, apresentador! Sim, entendi. Quer dizer, a denominação não vem antes, né? Exato. Tipo assim, né? Tem gente que pastor bota lá na frente já. Pastor, não sei o quê. Bota na frente do nome, né? E pastor é o que eu faço por cuidar de ovelhas, né? Pastor é o que eu faço por cuidar de pessoas. Então eu não me chamo, não fico me chamando de pastor. Ninguém me chama de pastor. A Sousa é uma criação sua ou não? Como é que é? É uma igreja que já existia? Não, não. Quando eu vim dos Estados Unidos, a gente participava de uma igreja, de uma denominação, e a gente tinha um pouco de divergência de pensamentos, assim, né? Amo, de paixão, né? Isso que eu sempre falo é nunca ter barreiras ou preconceitos, apenas segue o caminho daquilo que acredita. E a gente tinha alguma divergência de pensamentos. Eu junto com a minha família e minha esposa, né? Que se formou comigo também no seminário. Aí meu irmão, meus pais e mais alguns amigos começaram, a gente começou a se desligar um pouco por ter essa divergência de pensamentos. E aí a gente decidiu iniciar como se fosse um grupo pequeno de pessoas, sabe? Um brinco que a gente fez lá na casa dos meus pais, o meu púlpito ali onde eu botei a Bíblia era a mesa de ferro de passar, com umas 10 pessoas sentadas assim, pra gente trocar uma ideia. Quando podia ter 10 juntos? Quando podia ter 10 juntos, grudadinha, abraçada. E aí a gente começou ali, cara, com o crescimento, com o desejo das pessoas de conhecer mais, de aprender e o meu desejo de cumprir esse propósito, né? Nada contra, muito pelo contrário, quem vive disso, mas nunca foi meu propósito viver disso financeiramente. Mas ali já nasce o nome da Sousa, como é que é? Daí a gente pensou no nome, né? Sousa significa salvação. Salvação é a palavra do grego pra salvação, que vai muito além de salvação no sentido de ir pro céu, né? Salvação significa prosperidade, liberdade, vida, cura, né? Nessa palavra Sousa, que é no original grego, está englobado várias coisas que a gente chama que é o pacote completo de Deus pra nós. Devagarzinho as pessoas foram se aproximando de vocês? Foi natural? Essas novas ovelhas chegando? Aham, a gente já tem um contato muito grande de pessoas, de amigos, eu tinha uma barreira muito grande quando, né? Pensa que eu era o cara, tipo, sempre joguei futebol, sempre tinha envolvido com muita gente e daqui a pouco acho que todo mundo me olhava como aquele louco, né? Ó, isso aí é aquele doido que foi fazer seminário, né? Porque sinceramente, vamos ser sério, o cara ali é novo, né? Tem 17 anos, né? Pô, enfim, eu tinha tudo aqui, eu tinha uma vida fantástica, meus pais sempre me deram tudo que eu queria e tal. Daqui a pouco acho que as pessoas olhavam pra mim e pensavam assim, cara, você é o louco que foi aquele seminário pra uma outra religião. Não tem mais nada pra fazer, né? É, eu acho que pensa, né, cara, o que esse cara foi fazer da vida dele, né? Foi fazer seminário, tanta coisa de fazer, foi fazer seminário. Então quando eu voltei eu sentia um pouco isso das pessoas, sabe? Não me derrubou algum preconceito ou não? Eu acho que tinha um preconceito na cabeça, sim, de tipo assim, pensa como tu quer, mas deixa eu pensar como eu quero, sabe? Tu pode acreditar no que tu quiser, mas só que o que é? Porque tinha muito essa questão do que a religião impõe, né? De tipo, não pode isso, não pode beber, não pode sair, não pode comer, não pode não sei o que. Então parece que eu ia ser esse cara, né? Num primeiro momento, parece que eu ia ser esse cara que julgasse quem fizesse esse tipo de coisa. Mas que cara você se transformou sem falar na volta, pode ser? Claro. Eu tenho prazer de receber ele. O pastor, que ele não gosta de ser chamado de pastor, Gabriel Lima. É rapidinho. Eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites na RTV Criciúma, canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma. Na Unisul TV em Tubarão, hein? Canal 4 Tubarão, 26 Laguna e 22 para a TV a cabo e também nas ondas da Rádio Guarujá, a M960, para Olhães e toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere. Você vai lá no YouTube ou no Spotify do Manos Talk Show, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive esse, inclusive não, inclusive este, com ele que é pastor da Igreja Soso e fundador, né? Gabriel Lima. Estávamos na parte que você voltava e você acreditava que os seus amigos iam achar você um, como é que é, um homem de fé chata. Um estranho. Um estranho. É, primeiro assim, não me importa que as pessoas se chamem de pastor, é porque eu não gosto de ter essa denominação, sabe? Tipo, em vez de me chamar pelo nome, né? Mas óbvio que tem gente que chama, com carinho, com respeito. Mas isso é respeito também, Gabriel? Com respeito, claro, com respeito. Às vezes a pessoa te admira por isso também. É isso, eu acho que é importante também a gente entender que Deus levantou às vezes para nos ajudar, para cuidar. É só eu não gosto de ter o apelido. Não sei se tu me entende, né? Apelido, entende. De colocar na frente de tudo como se eu fosse ter um reconhecimento maior das pessoas por Como se isso fosse abrir portas diferentes. Exato. Mas eu acho que é isso, cara. Eu tive... Não é um preconceito, mas teve essa barreira de as pessoas pensarem que eu seria... Porque é isso que às vezes a religião tem, né? De trazer para as pessoas o que pode, o que não pode. E esses preceitos, esses preconceitos, essas coisas rudimentares, assim, que não é o que deveria ser o nosso fundamento de vida, sabe? Não é o que tu pode, o que tu não pode. Mas é quem tu és. Não é o quanto que eu faço para Deus, mas é o quanto Ele fez por mim. É o quanto eu posso receber e me relacionar com Ele. Então, aos poucos, com as pessoas vendo que eu era normal, vendo que eu tinha uma vida normal, mas, cara, vivendo princípios, né? Princípios de família, princípios de amor, princípios de vida. Vivendo empresa, vivendo uma vida social normal, isso vai quebrando barreiras, eu acho, também. E aí, acho que aos poucos foram quebrando as barreiras das pessoas e cada vez mais... Eu acho que também, assim, quando uma pessoa tem a sua vida transformada por conhecer algo, ela fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. E assim vem crescendo, cara. Graças a Deus vem crescendo e a gente vem cumprindo cada dia esse propósito. Vocês são mais liberais, na Sousa? É uma igreja mais liberal em conceito? É que é muito. A gente até é um pouco julgado, assim, por isso. Como se fosse liberal no sentido de apódio, o que quer. É que eu acho que a gente tem um entendimento errado do que é errado, do que é pecado, sabe? Porque a gente fala assim, ah, isso é pecado. O que é pecado? O que é pecado? Ah, é pecado fazer isso? Essa nem deve ser a nossa pergunta. A pergunta deve ser assim, me prejudica? Faz mal para mim? Porque pecado é tudo que não me edifica. Pecado é tudo que te destrói. Isso é pecado. E aí Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, se tem alguém que não nos condena, esse é alguém, Jesus. Quando tinha uma mulher adúltera, que ela vem para todo mundo apontar, e todo mundo sabe essa história, ou não é? Todo mundo sabe a história. Mas quando vem essa mulher adúltera, e todo mundo tem pedra para apontar para ela, para jogar para ela, Jesus, cara, quem aí não tem nenhum erro? E aí, ele não falou assim, ah, vocês estão se achando, vocês acham que vocês não têm erro. Ele não julgou eles também. Ele só perguntou assim, quem de vocês não tem erro? E aí fala que cada um tirou a sua pedra, foi deixando a sua pedra e saiu, e ele foi para ela e falou, cadê os que te condenam? Mas percebe que Jesus não julgou nem os que condenam, porque normalmente a gente julga um dos dois. Ou a gente julga a mulher que fez o erro, ou a gente julga quem está julgando. Ele não julgou nem os condenadores e a condenada. Exatamente. E aí fala assim, cadê os que te condenam? E ela falou assim, não estão. Ele fala, nem eu não te condeno. Vai, não peques mais. Então, o que ele diz? Se tem alguém que poderia te condenar aqui, que não tem pecado, sou eu. Porque diante da lei, ninguém poderia. Mas se tem alguém que poderia não te condenar, sou eu. Mas eu não te condeno. Aí ele fala no privado para ela, vai, não peques mais. Por quê? Porque pecar te prejudica. No mundo de hoje, ele ter mandado um direct para ela, é isso? É, pode ser. Mas na continuidade, fala assim, porque Jesus a ninguém julga. No sentido de que ele não julga ela e que ele também não julga quem julga. Ou seja, não devemos julgar ninguém também. E nós também não devemos julgar ninguém. Então, a questão não é que o foco não deve ser o que é certo e o que é errado. Isso tudo você está falando para dizer que você bebe na igreja, é isso? Eu bebo, cara. Mas eu nunca, na minha vida inteira, eu nunca fiquei bêbado. Então, mas é isso que gera nas pessoas o estranhismo hoje? Que o estranho já não é mais você ser pastor? É que aos poucos as coisas vão mudando, né? Porque um tempo atrás era o pastor, era eterno, gravata e... Aí daqui a pouco, não agora, daqui a pouco. Aí daqui a pouco pinta a igreja de preto. Aí daqui a pouco... Sabe, a própria religião vai mudando com o tempo e tipo, ah, isso aqui já está meio permitido. Aí isso aqui está... Então, eles trazem as leis para um nível que é alcançável, sabe? Para um nível que dá de fazer. A impressão que eu tenho é que daí o cara vai lá e conversa com Deus e, ó, a partir de hoje, o cara lá em cima liberou. Liberou, liberou. Agora podemos pintar a igreja de preto, porque antes melhor do céu, preto era coisa do inferno. Pô, dois mil anos não podia, agora o cara liberou, está tudo certo. Isso também me deixa preocupado, às vezes, Gabriel. Então, cara, o que deve ser, cara? A gente deve sempre voltar para a essência, sabe? A essência é para que a gente foi criado. A gente foi criado com um propósito, para ser amados por Deus. Nós não fomos criados para amar a Deus. Nós fomos criados para sermos amados por Ele. É completamente diferente. Deus, Ele criou o mundo em seis dias, em cinco dias. Ele deixou tudo pronto. Depois Ele criou o homem. Por quê? Porque Ele criou o homem para usufruir de toda a sua criação. Primeiro Ele deixou tudo pronto, depois Ele criou o homem. E a gente tem o sentimento de que a gente precisa criar e de que a gente precisa se sacrificar para chegar até Deus. Quem que fez o sacrifício para chegar até Ele? Foi nós ou foi Ele? O sacrifício para chegar até Ele não fui eu que fiz. Eu não paguei um preço, não paguei uma promessa, não subi de joelho em lugar nenhum, não fiz nada para chegar até Ele. Quem fez o sacrifício foi Ele por mim. O maior sacrifício que poderia ser feito, que é o próprio Deus colocado numa cruz, humilhado, nu, envergonhado, para chegar até mim. Isso é soberba? Não, cara. Isso é reconhecer que o maior amor está nele e não está em mim. Mas vocês são criticados por ter uma visão um pouco mais liberal da religião? Sim, sim. Vocês são criticados por outras religiões? Sim, cara. Por outras denominações. Mas está tudo certo, sabe? Beleza. Em determinado momento, eu entendo que cada um tem a sua linha de pensamento e, às vezes, por entender de determinada forma, acha que a gente pode estar sendo liberal e prejudicar pessoas a quererem viver uma vida liberal. Quando, na verdade, quando tu tens relacionamento com Deus, tu sabe, porque tu é guiado por Deus para saber, cara, aquilo ali é errado eu fazer. Para que eu vou fazer se vai me destruir? Então, de dentro para fora, a Bíblia fala que nós temos o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentro dos mortos. Ou seja, está dentro de nós e fala que o Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Ou seja, de dentro para fora, o meu comportamento vai sendo transformado. De dentro para fora, eu vou agindo mais em santidade. Não porque alguém mandou. Não porque lá na igreja isso pode e isso não pode. Tem a cartilha, né? A cartilha ali. E aí vai se tornando uma coisa pesada, aí tu vai tendo medo de Deus. Aí o que acontece? Tu errou, tu se afasta. Cara, hoje se eu erro, o primeiro lugar que eu vou é para ele. Porque eu sei que se tem alguém que me ama e não me condena é ele. E o que mais? O que mais vocês podem lá que nas outras não podem? Eu quero saber, porque eu fiquei interessado na tua igreja. Eu já não acho que tem esse negócio de toda igreja não pode beber. Tinha uma época que não pode beber, mas pode beber vinha em casa quando ninguém está vendo. Por quê? Porque daí vai que alguém vê que tu está bebendo e aí já é bêbada, escandaliza, e aí vai beber e vai encher a cara. Aí tu parece que tu fica cuidando do que tu faz. Enfim. Parece que tudo é pecado. É, tudo parece que tem um... Você está preocupado com tudo, né, cara? Com tudo. Mas, por exemplo, vai união homossexual. Eu sei que vocês têm uma visão bem específica sobre isso. Cara, então, eu não acho... Eu amo... Lá na igreja, cara, a gente é apaixonado. São as pessoas que mais servem. São quem se dedica, porque entende o quanto foi amado e o quanto o fato de a sociedade julgá-los não impediu eles de se aproximar de Deus e serem amados por Deus. Então, eu não estou aqui para dizer que é certo ou errado o casamento homossexual. Eu estou aqui para dizer que eu amo eles com 100% da minha vida e não é o meu papel dizer para eles se eles estão certos ou errados. O meu papel é pregar o amor de Jesus. O meu papel é eles entenderem que, da mesma forma que eu tenho outros erros e Deus não me julga, é da mesma forma que talvez eles tenham esse erro. E aí tem gente que diz assim, mas o homossexual não é o erro. Tudo bem, se não consideram o erro também, sabe, está tudo certo. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. De novo, o que é errado? Errado é o que prejudica. Errado é o que me destrói. Então, cara, sem dúvida, a homossexualidade é um assunto muito polêmico. Mas ainda está em voga isso tudo, cara? Ela ainda vem, esse assunto ainda vem encarregado de preconceitos, destrutivos ainda? Sem dúvidas. Graças a Deus, eu vejo uma evolução na humanidade. Eu penso que vai ter essa evolução. Talvez uns vão achar que é uma, sei lá, cada vez mais a humanidade está piorando por conta disso. Eu acho que nós estamos melhorando. Eu também, cara. Eu sou um otimista. Eu creio que as pessoas têm enxergado o que é o amor acima de todas as coisas. Eu acho que a humanidade vai se tornar uma grande humanidade quando a gente parar de olhar para o outro. Isso, cara. Tipo assim, beleza. Cara, se eu acho que é errado, então eu tenho que ter um sentimento de compaixão e não de julgamento. Você consegue entender? Se eu acho que tu está fazendo alguma coisa errada, eu tenho que dizer, cara, o que tu está fazendo? Que tu é um merda? Eu não tenho que ter esse sentimento. Eu tenho que ter o sentimento, tipo assim, pô, cara, está se prejudicando. Não faz isso, porque é isso que o amor faz. O amor, ele tem a compaixão em querer trazer a pessoa para o melhor. O amor, ele não destrói a pessoa com as suas palavras ou com os seus argumentos ou querendo provar uma verdade. Jesus, ele não provou que ele estava certo, que era todo mundo pecador. Não, ele veio se fazer um de nós e morreu por nós como um pecador. Então convida a galera para curtir a Sousa, vai, no Instagram, porque... Não, tem culto, né? Está tudo parado, como é que está? Cara, de todo o meu coração, assim... Convidar, né, Camerão? Eu sei que parece até ser politicamente correto falar isso, mas de todo o meu coração não é convidar para ir na Sousa. É convidar para conhecer a sua essência diante de Deus, sabe? É convidar para se conhecer, conhecer quem foi criado para ser, encontrar respostas da sua própria vida. Se não está satisfeito, se não está feliz, todos nós fomos criados por Deus para dar certo. Eu ainda fiz um vídeo ontem falando que nós somos extraordinários. Às vezes a gente se conforma com uma vida medíocre, com a vida média, com ser pequenos. É bonito dizer assim, eu sou médio. Se eu perguntar, mano, o que é que tu é? Cara, eu sou médio, eu não sou nem pequeno demais, nem grande demais. Mas não, cara, Deus te criou extraordinário. Porque a Bíblia fala que de um modo assombrosamente maravilhoso nós somos formados. Então se a gente foi criado de um modo assombrosamente maravilhoso é porque nós somos extraordinários. E se a gente não está vivendo uma vida extraordinária em alguma área da nossa vida, a gente não está vivendo ainda a vontade perfeita de Deus para nós. Bruxo, obrigado pela presença. Que prazer te receber. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, carregados de preconceitos ou não nas suas mentes, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.